Atenção! Está começando o Pigset! Largada boa para o quarto páreo top programa! Vai buscando a primeira colocação, Gentleman Jack. Vai livrando o corpo todo de vantagem. Aparecendo o Hasty Runner em segundo. Véspera de Natal corre em terceiro. Another Purse corre em quarto. Aproxima-se do disco na primeira passagem. Gentleman Jack e Hasty Runner cruza o disco. Por fora, Hasty Runner tem cabeça. Gentleman Jack é em terceiro. Véspera de Natal, Another Purse em quarto. Bingo corre em quinto. Harder Rock sexto. Controla uma curva do hospital. Entram pela pequena reta do hospital. Na ponta, por dentro, Gentleman Jack. Apenas cabeça, Hasty Runner segundo. Véspera de Natal corre em terceiro. Na quarta colocação, próximo, corre Another Purse. Assim, eles vão controlar a curva do campo do Flamengo. E vão dar início à reta oposta. E Gentleman Jack ponteiga. Ele mantém um corpo de luz de vantagem. Hasty Runner corre em segundo. A mesma folga para a véspera de Natal. A mesma folga para Another Purse. Bastante afastados estão Harder Rock e Bingo. Passando da primeira para a segunda metade da reta oposta. Na ponta, Gentleman Jack mantém um corpo de vantagem. Em segundo, Hasty Runner. Véspera de Natal corre em terceiro. Another Purse próximo corre em quarto. Afastado, Harder Rock. Em último, corre o Bingo. Assim, eles terminam a reta oposta e passam a correr na variante. Continua desde o larga Gentleman Jack. Perseguido de perto pelo Hasty Runner. Que vai encostando por fora. Afastou-se em terceiro, véspera de Natal. Em quarto, Another Purse. Segunda metade da variante. O Hasty Runner avança por fora. Gentleman Jack e Hasty Runner. Aproxima o Seba Resta. Contorna a curva de chegada dentro pela reta final. Hora da verdade no início do pique set. Gentleman Jack tem vantagem. Hasty Runner corre em segundo, afastado. Another Purse corre em terceiro. Estão nos trezentos, meio de pista. Hasty Runner afanta por fora. O correio ajusta, pega de canhota, livrou. Meio corpo, um corpo inteiro de vantagem lá por dentro. Gentleman Jack corre em segundo, longe. Harder Rock vai tentar a terceira. Na ponta, Hasty Runner do Estúdio Dom Luluca. Vai vencer o primeiro par do Pique Três. Cruzam a faixa final. Primeiro Hasty Runner, segundo Gentleman Jack. Depois Another Purse, Harder Rock. Véspera de Natal e bingo. Anunciamos a vitória de Hasty Runner com Ilson.